Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal e vamos lá dar uma continuação da minha série do Minecraft, do modo de sobrevivência. Vejo meu mapa aqui ainda, nesse mundo aqui que eu estou jogando. Onde foi que eu parei? O último vídeo que eu postei, se não me lembro, foi o quarto ou o terceiro. Eu estava explorando, mas eu já tenho um lugar a quebrar, acho que é uma caverna. Realmente ele é uma caverna e eu acho que eu já tenho alguma coisinha ali. O primeiro vídeo vai escurecer. Vamos lá. O primeiro vídeo vai escurecer. Vamos lá. Vamos tirar isso aqui porque o bicho sobe, né? Olha aí, já tenho alguma coisinha aqui. Acho que ainda dá para colher alguma coisa. Acho que eu não terminei e a árvore fica horrível, né? Quando eu não termino, ela continua ainda. Vamos terminar para ela cair. Acho que eu vou colocar assim, né? Será que eu consigo bater lá? Não dá ainda. Tem uns mods que você dá um tapa sonar na árvore e ela cai. Acho que é mais fácil, né? Eu acho que é um moda. Agora sim, acho que caiu tudo. Caiu. Essa APS muda. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é a caverna. Um buraco. O pessoal está indo embora. Vai escurecer as bichas vai começar a aparecer. Acho que essas árvores que eu plantei, vão ter um outro lado pra outro. Aí os cális refleteciam tudo emendado. Estranco. Opa, eu vou entrar e vou dormir porque aí já amanhece já e tá passando a noite. Entrar, opa, deixa eu botar aqui, mostrando, pulsões, progresso feito, quando eu não acorda já tá de dia, né? Só atenção, se não tem o bicho que explode, que eu sempre esqueço o nome. Criper, Criper, sei lá como que é. Aqui tem mais, olha só como que fica árvore. Criper, sei lá. Tá passando a semente pra plantar. Deixa eu ver se eu já tenho a ferramenta pra plantar. A gente não tem. Acho que tem aqui, né? Vou fazer ela. Vou fazer ela pra plantar. Se não me engano é assim que faz isso, opa. Vou fazer essa. Acho que é assim. Pertei. Achei, que doideira. Então, deixa eu guardar essas coisas, guardar no cê. Deixa eu guardar vocês dois. Isso. Tudo que você pega eu vou guardar. A gaveta, as mutinhas que depois você pode plantar. Não, cadê? Cadê? Vou fazer a madeira primeiro. E essa mentinha eu vou plantar. Então, vou pegar. Vou fazer a madeira. Eu vou guardar agora. Vou guardar todos. Pra dar a gravedura. Como cê faz pra plantar? Cê vem aqui, pega a ferramenta que é essa enxadinha aí ó. Aí eu vou plantar aqui em volta. Aí cê vem com o botão direito e dá um clique. Vai ficar assim até. Tá vendo? Aí cê vem aqui com a semente. Eu acho que não dá para os que viram a perna. Acho que não dá para os que viram a perna. Ah, dá assim. Aí cê volta aqui ó. Enfianta. E assim cê faz. Aí cê vem aqui ó. Tá vendo? não precisa sair um pulangão tem mais, tem mais 10 acho que dá para colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 7 7 e só sair pra não tá ela demora um tempinho e eu nunca goei no Playstation 3 eu tenho lá no Playstation 3 eu nunca goei não sempre cresceu ela demora mais para crescer mas cresce vou fazer a fazendinha acho que vou fazer aqui a fazendinha acho que vou fazer para cá acho que vou fazer para cá parece que a casa é muito encostada aqui acho que vou fazer para cá então é tudo isso e vou fazer em outro lugar a fazendinha a casa ali ficou muito perto de um buraco eu não vou ter muito espaço para fazer fazenda olha o tanto de ovelha que vou pegar não conseguir crescer o trigo é olha o que tá muito apertado vai ficar pequena a fazenda não tem mais escurecidas não? provavelmente não tem mais escurecidas não? não tem mais escurecidas não? mas não tem mais escurecidas não? Os arco aqui é meia dúvida As espécies para os lados também Ah, luz Deixa eu cair dentro da arco E agora eu vou cair dentro da arco Olha pra lá Ele tem muito apertado Tem bastante cavalo ele também Olha pelo amor do que eu ganho Acho que pra lá está melhor Pode ter mais pensamentos de novo Acho que não vai pro lugar não Aqui é o local que é assim Deixa eu voltar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui eu vou ficar completado Vou passar um buraco aí Vamos lá Deixa eu fazer a cerquinha Pra fazer a... Tem bastante madeira Vou fazer a cerquinha Vou fazer a cerquinha A cerquinha branca A cerquinha de carvalho A cerquinha branca Vai pincer Ah ele não faz, ah tá, é essa daqui que eu pego Não, eu quero fazer mais, como faz então? Vou colocar assim, pronto, ele está na metade, isso Eu vou colocar assim, opa, acho que down my heart Então aqui eu vi, vou usar minha câmera Coloco esse eixo na metade, posso fazer um monte de graveiro, pronto, acho que isso é o suficiente, coloco esse eixo na metade, coloco esse eixo na metade, coloco esse eixo é a cerca que eu fiz, é a cerca, preciso dar portável, agora vou fazer um portável, agora vou fazer mais um, metade, 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 é sempre bom mais que um portão, porque você tem várias saídas, uma placa, corante cinza claro, branca, vou fazer muita coisa aqui ainda não, barco, agora eu já posso fazer o que? eu já dei aqui ó, já vou para cima aqui, essa semente, deixa eu jogar para cima, essa seita, é isso, vamos lá, fica bonitinha né, vamos acertar aqui, não você deve ter para cima, só vai para cima, vai para cima, vai para cima, vai para cima e slide 2 again fazenda, queria procurar mais um portfólio aqui vamos só fazer tudo bem daqui mesmo Vamos supor que é um dos três, quatro, mais um, vou puxar aqui para fora. Vamos supor que é um dos três, quatro, mais um dos três, quatro, mais um dos três. Vamos supor que é um dos três, quatro, mais um dos três. Vamos supor que é 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 um dos dois. Vamos supor que é um dos dois. Um dos dois. Vamos supor que é um dos dois. O que você está falando? a gente pode colocar aqui o portão só quando eu colocar os bichos vocês vão entender porque coloquei todos os quartinhos aqui vai ter que ser outro vou tentar ouvir estão me matando se não tem a chave a chave do meu problema acho que ficou feio já ficou feio assim vou colocar esse aqui vai ter um portãozinho agora não pula vai ter um portinho vou deixar um portinho um portãozinho vou deixar maior isso aqui vou trazer até aqui até na beirada aqui que vou deixar um portãozinho um portãozinho pronto Pronto Vou tirar tudo agora É tipo bem grandão Para os animais... Opa Os animais sem lugar para pastar Eles morrem Agora vou lá fazer outro portão Vamos lá Falei que ele tem feito um monte de portão Ele deveria refletir 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 Esse aqui é aqui Acho que nem eu preciso de portão Realmente aqui eu não preciso de portão Ah não Espantei Ah não Na semente Aqui 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 Voz Aqui 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 Então, vamos fazer... Agora vou soltar para cima e por fora Aqui, na verdade, acho que vou colocar a porta do símbolo Acerta Tive a meia hora já que estou gravando Vai pedir assim Vamos destruir O que está sendo Botãozinho 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 aqui Botãozinho Esperamos que ele cresce A minha aqui eu vou colocar as capas minha e eu só vou fazer mais uma folha antes de finalizar vou só gravar até o 45 você tem o par aqui, eu não tenho, vou fazer par dentro de um gravito vou fazer gravito até zipar madeira aqui eu vou vou fazer gravito e aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vou tirar essa moto para ele aqui, isso vai virar o teu TNT, agora eu vou jogar o TNT e explodir tudo. Tá bom, tá aberto, vamos usar a ponta. Nossa, o gênero é vindo aqui, tá? Tá bom. 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 A gente só vem plantar, 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 saco. Vamos plantar toda a sacerdote. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vou contar tudo. Não sei como é que eu fiz de vídeo. Está crescendo aí. E aí Não tem mais não E aí 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 O vídeo vai finalizando por aqui gente, espero que vocês tenham gostado Da hortinha Iniciei a fazer a fazenda E o próximo A próxima game vai ser De colher os trigo e Colocar os bichinhos lá na fazenda Espero que vocês tenham gostado Um abraço, até a próxima tchau tchau E aí E aí E aí Tchau.